Vamos avançar nessa discussão, conversar com o secretário da Defesa Civil, João Batista, que está com a gente aqui ao vivo e vai trazer detalhes, atualizar a informação. O trabalho com certeza está muito intenso. João, imagino que vocês passaram noites a fio ajudando as pessoas. Muito material sendo deslocado para lá também. Obrigado por estar conosco. Fale mais, por gentileza. Boa tarde. Realmente o trabalho bem intenso desde sexta-feira passada. Primeiro as equipes de socorrimento, o corpo de bombeiros, atendendo as pessoas machucadas. E já começando a questão da cobertura das residências com lonas. Daí começou a Defesa Civil dos Municípios, a Defesa Civil Estadual apoiando. A Celeste trabalhando muito também, muita da rede de distribuição elétrica afetada. Na região do Meio Oeste, nós estivemos lá no final de semana, nós tivemos tornados e tivemos a questão também do granizo. A cidade de Tangará, o tornado, ele afetou poucas residências, não foi no centro da cidade, mas afetou muitas indústrias, o que nos preocupou bastante. Daí nós conversamos com o governador Moisés e ele já pediu o apoio do BRDE, do Badesc. Hoje já temos lá reuniões, o presidente do BRDE está lá na região, está lá em Tangará, conversando com os empresários. Conversei também com o secretário Paulo Eli, para ver a questão de prorrogação de SMS, de ICMS. E isso já está sendo avaliado para acontecer. E em alguns municípios, como Vargem Bonita, nós tivemos o granizo afetando, sobre a maneira, 90% das residências, dos prédios públicos, com os telhados muito destruídos. Isso aí também, quando vem o granizo, vem chuva, vem vento e estraga todos os bens que estão dentro das propriedades, dentro das casas. Lá, 42 pessoas, desculpe, 42 famílias tiveram que ir para abrigo já na sexta-feira. A cidade de Água Doce, o tornado, ele passou no centro da cidade, então destruiu casas completamente. Muita necessidade lá de telhas. Hoje nós estamos entregando já as telhas lá na região. Já entregamos colchões, já a partir de sexta-feira. Nós temos um centro de logística posicionado lá em Joaçaba, em que nós tínhamos a disponibilidade de colchões, itens como de limpeza das residências, higiene pessoal. Isso aí já foi entregue. E a gente está entregando também, durante esse dia de hoje e amanhã, todos os pedidos efetuados pelos municípios lá do local. Secretário, nessa região especificamente, no oeste, no meio-oeste, muito comum a questão cultural nossa aqui, muitas casas de madeira, com vento forte, realmente o destelhamento é muito mais rápido do que seria em áreas onde há uma quantidade maior de construções de alvenaria. Além dessa questão, como é que tem funcionado o start tecnológico para que as populações sejam alertadas? Tem funcionado bem? Os alertas estão sendo dados? Eu, particularmente, tenho recebido no meu celular, com muita antecedência, a mensagem de celular talvez seja a função tecnológica mais prática do momento. Como é que tem funcionado isso exatamente? É, nós temos, então, uma estrutura bem robusta no estado de radares, cobertura de radares, a antena que capta as imagens do satélite GOS-16, 24 horas meteorologistas fazendo a interpretação dessas imagens, repassando os alertas. A gente utiliza TV fechada, TV aberta, rádios, site, mídias sociais, o SMS, o SMS que a gente manda os alertas, quem tiver interesse em receber, é só mandar um SMS com apenas o número do seu código de endereçamento postal para o SMS número 40199, daí vai receber os alertas com antecedência. Nessa situação, nós enviamos 14 alertas para essas regiões todas. Estamos também trabalhando na questão de normatização. Primeiro, a gente vai ter que conscientizar de que as nossas edificações, elas devem estar preparadas para esse tipo de fenômenos. Santa Catarina está num local, geograficamente, onde é o segundo lugar do mundo com maior probabilidade de termos os tornados, a gente só perde para os Estados Unidos, então a gente tem que investir, que as residências tenham proteção. A gente vê lá nos Estados Unidos que as pessoas têm aqueles porões que ficam de concreto abaixo da residência. Quando há tornado, quando há um alerta, a autoproteção das pessoas é feita ali, então isso aí é uma questão de resiliência das estruturas. Nós temos agora, então, em andamento um plano estadual de proteção e defesa civil e um plano estadual de redução de riscos de desastres. E de uma série de assuntos, um que vai ser discutido é essa questão da melhoria das edificações. Então, uma série de ações para que a gente faça gestão de riscos, para que a gente melhore, para que a gente tenha resiliência, para que quando ocorra esses fenômenos, porque eles vão ocorrer novamente, que os prejuízos sejam menores, que as pessoas se machuquem menos. Graças a Deus, nesse fenômeno, a quantidade de destruição lá foi enorme e nós não tivemos óbitos. Impressionante. Eu fui em algumas fábricas lá, com 20 mil metros quadrados, que trabalham 24 horas por dia, que as pessoas estavam lá trabalhando naquele momento e que não tiveram ninguém, não houve ninguém com ferimentos severos e nenhum óbito, né? Graças a Deus. Então, assim, nós temos que nos proteger, porque essa situação é uma situação intrínseca de Santa Catarina. Obrigado, secretário, da Defesa Civil com a gente aqui, ao vivo. Bom trabalho, secretário. Espero que a gente possa vencer isso o quanto antes, em recuperação. Obrigado, um abraço, bom trabalho. Muito obrigado, um bom trabalho para vocês também. Obrigado.